O final de semana, o DJ aqui na mão, a novinha vem tudo na malícia Brota na macone pra descer capiriquita Brota lá no berga pra descer capiriquita Brota na ruinha pra descer capiriquita Brota na ruinha pra descer capiriquita Minha piroca é bipolar, não aprende a lição de casa Chama ele de malcriado, ele com a espina sacara Brota na ruinha pra descer capiriquita Rapada na ruinha pra descer capiriquita De a pele de malcriado, ele com a espina sacara DJ, o que me pence, o moleque é bipolar Sim, o que me pence, o que me pence, a novinha vem tudo na ruinha Então, o que me pence, o que me pence, o que me pence, a novinha vem tudo na ruinha No final de semana eu te dico na mal novinha, vem tudo na malícia Brota na macone pra descer capiriquita Brota lá no pega pra descer capiriquita Brota na ruinha 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 pra descer capiriquita Minha pira que é bipolar, não aprende a lição de casa Chama ele de mal criado, ele com as fina sacara Com as fina sacara, com as fina sacara Chama ele de mal criado, minha pira que é bipolar Minha pira que é bipolar, brota na ruinha pra descer capiriquita Com as finas sacara, com as finas sacara Minha pira que é bipolar, brota na ruinha pra descer capiriquita DJ Luque MPC, vai 7 DJ Luque MPC, o moleque é BOLA Sucesso 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 Sucesso